A Natália tá num posto de combustíveis, olha, olha que de um dia pro outro aí o combustível foi lá em cima. Será que tá certo? Será que não tá? Será que tem posto aumentando antes mesmo do imposto fazer efeito? Tá aqui também o Leonardo Gonçalves, já sei que o Leonardo tá numa região lá de Anápolis, onde enxurrada invadiu casa. Se não me engano, lá na Vila Fabril. Já já o Leonardo vai mostrar pra gente. E tá também o Guilherme Alves, tá? Ó, como é que é? Rapaz, mas o Guilherme tá parecendo polícia, correndo atrás de ladrão o dia inteiro, todo dia. Lá em Aparecida, Aparecida tá sofrendo. O cara no mesmo dia teria roubado lá, furtado em vários locais. Enche a tela com a Natália Mendonça. A Natália Mendonça tá aí, ó, 40 centavos o preço principalmente da gasolina. Natália Mendonça tem mais informações. Bom dia, minha amiga. Oi, Branquinho. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. É de se estranhar mesmo esse aumento dos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina em alguns postos, uma vez que o governo federal decidiu manter por pelo menos mais 60 dias aquela isenção dos impostos e tudo mais. Alguns donos de postos decidiram, então, aumentar, talvez por conta própria, caso contrário, vão ter que comprovar. É justamente essa fiscalização realizada pelo PROCON Goiânia. A gente tá aqui com o Mansur Meirelles, ele é agente fiscal. Mansur, bom dia pra você. Como é que tá funcionando essa fiscalização? Não dá nem pra dizer que tá começando. Na verdade, ela só tá continuando, né? É um procedimento administrativo do PROCON, né? As empresas estão sendo notificadas. Então, elas terão aí 48 horas pra apresentar as notas fiscais de entrada e saída, compra e venda, dos combustíveis, de todos os combustíveis comercializados, né? E terão essas que teve aumento aí, terão que comprovar esse aumento, por que foi esse aumento, né? Então, tem que ser uma causa plausível, né? Tem que ser justificável. O que vocês têm observado pra chegar a um posto de combustíveis? Por exemplo, esse aqui, que fica na Avenida Assis-Chateaubriand. O que vocês estão olhando é basicamente o preço da gasolina. Da gasolina e do etanol. Nesse caso aqui, tá tendo uma distorção aqui da gasolina, né? Ela tá R$ 5,39, né? Então, a gasolina tava sendo encontrada aí a menos R$ 5,00. Nesse posto aqui, ela tá R$ 5,39, quase R$ 5,40. Então, esse aqui vai ser notificado pra prestar esclarecimento ao PROCON. Bom, se não for comprovado aí que elevou aí sem justa causa, conforme previsto na Lei nº 8.078, no artigo 39, inciso 10, aí não vai, infelizmente vai ser autuada e terá o prazo do contraditório aí pra apresentar a defesa. Bom, tem esse prazo de praticamente 20 dias pra apresentar todos os documentos. Enfim, se não conseguir apresentar ou se for reincidente, pode ser mutado. Qual o valor dessa multa? A multa aí vai chegar aí de R$ 200,00 a R$ 3,00 milhões de UFI, né? Que estaria hoje em torno de R$ 800,00 a R$ 12,00 milhões de reais. Só mais uma informação, quem quiser denunciar, por exemplo, lá no meu bairro, o posto aumentou o preço consideravelmente, tô achando muito estranho. Pode ligar pra vocês? Pode ligar o PROCON da exposição no disco que denuncia aí do PROCON aí, 3524-2349. Se quiser tá enviando fotos, nós teremos um e-mail do PROCON, é fiscalizacãoprocongoana.com, sem acento, sem tio, tudo minúsculo. Excelente, Mansur, muito obrigada pela informação, bom trabalho. Branquinho? É, pessoal, parece que houve aí uma conversa de que o imposto, né, que foi cortado ia voltar, aquilo tudo, só que parece que antes mesmo de tudo acontecer, a gasolina foi aumentando, aí não dá, né? E aí o pessoal do PROCON, tanto PROCON Goiânia quanto PROCON Goiás, tá fazendo esse serviço de fiscalização.